Oi pessoal, estou aqui hoje na Brindadeira das Crianças, no Instituto Idágua de Figueira, cidadão e representante. Patrinho, uma boa tarde para todos. Aqui é Genival Rodrigo da Cruz, nascido que é daqui na Idágua de Figueira. Isso aqui é uma festinha da minha cunhada aqui. Todo ano a gente sempre faz essa festinha. Parça de criança, a direção das crianças. Parça das crianças. Isso aqui. Aqui ali está a minha cunhada, que é a dona da festa, que ela mora no Recife. Mora no Recife, né? Aí traz o presente para a criança, para distribuir. Tem cachorro quente. É o dia de festa aqui. Hoje é o dia de festa. É o dia de festa. Começa de manhã. Começa de manhã, vai até 5 da tarde. A festa. Graças a Deus, né? Tem pura-pura, tem comida, né? Tem tudo. Tem tudo. Que pena que meus meninos, tem até os meninos que não vieram. Não vieram não. Ficou com o Mascife, com o Augusto, com a esposa em casa. Mas aqui tem, aqui está com doca. É. Vamos deixar uns abraços aí para todos eles que não vêm, né? Um abraço para todos no Recife. Jessina, Torinha, Geni, Mane, que está ensalgadinho. Está ensalgadinho. Está bem, eu moro no cabo. É, muito bem aqui, ó. E a minha família, todo mundo está aqui. Toda a sua família aqui, ó. Vamos, vamos. Deixa eu acompanhar isso aí aqui, ó. O... Está distribuindo os presentes aqui para as criancinhas, né? É a representante da festa. É todo mundo faz essa festa. É a sua unhada? É a minha unhada, né? Aí faz a festa. Essa é a todo mundo da festa. Pronto, tudo bom, né? Vamos seguir aqui mostrando para vocês verem. E, ó. As crianças estão todas já na filhinha para pegar o... Pegar o presente. Achou... E para a filhinha? Já está finalizando já. Foi o dia todo. Foi o dia todo. De manhã. Achou... E, ó. E para a filhinha? O meu dia todo, o menos. E a minha família aqui, tudo é. É a sua família, é? Oi, tudo bom? Ei, está aí, ó. Afeito e bade. Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. É tudo família, né? Tudo é família. Tudo é família, graças a Deus aí, ó. A minha irmã, a minha irmã. A sua irmã aqui também? Minha cunhada. Pronto. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A diversão das crianças, né? Olha o bolo aqui, ó. O bolo aqui, ó. Vou mostrar o foguinho, a vida das crianças, né? Ele está completando então. É a festa das crianças. É a festa das crianças. É a festa das crianças. Os amigos aqui também vieram de passilha. Passilha. É. Vem do passilha. Mostra o próximo dia. A festa das crianças acontece todos os anos, né? Deixa aí, ó. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Com licença. É tudo familiar aí, ó. Tudo familiar, né? É família. É, tá certo. Eita. Deixa eu conhecer mais a família. Família toda. Tem aqui a comida. A comida, né? Graças a Deus, né? Tudo aqui é festa aí, ó. Tudo é festa, graças a Deus. É o padre? É irmão da dona da festa. É irmão, né? É irmão. Parabéns aí pela festa, né? Festa bem organizada, né? Todos os anos. Vamos. Vamos, então. Vamos tomar algumas pessoas aqui. É. Minha amiga, mora no Recife também. Mora no Recife. É, mora no Recife, é. Toda na área vem ou é a primeira vez? Toda na área vem. Toda na área vem. Participar a festa. É a primeira vez. Tá gostando da festa? Tá bom. O ambiente, né? Bem ventilado. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Graças a Deus, né? Deixa eu seguir aí, pessoal. Mostrando pra vocês aí, ó. Os meninos estão tomando uma, né? A gente não está tomando uma aí, batendo um papo aí. Aí tá só sustento, né? Só sustento. Esse aqui é o meu filho mais velho. Esse aqui é o meu filho mais velho. Ele está por ali, vocês pulindo por ali. Não tem sonda não, rapaz. E aí, tudo bom, né? Tudo bom, né? Tá lindo. Na paz de Deus, né? É. Só tem esse? Esse mais. Não, só aquele que está lá dentro. Ah, dois, né? Esse colega meu que é do Recife também, que está aqui no paisagem. Sim, representando. E aí, tá gostando da paisagem? É bom no inverno, né? Tudo verdinho, tudo bonito. No inverno é bonito demais. A paisagem é aí. Pronto aí. Tá, Ziva, siga aí, ó. É uma boa tarde pra todos aqui, né? É verdade. Uma grande festa aqui. O meu cunhado Genival. Faz essa festa todo ano. Graças a Deus. É uma tradição, né? É uma tradição de fé. É uma tradição pra se benção, né? É gente boa. É, gente boa. Gente de primeira classe, viu? É, é gente boa demais. Eu fico muito bizarrofeiro aqui com... Tem gente muito com você? Não, não. É, é daqui mesmo, é. Pronto. E aliás de pedra. É bem-vindo, é bem-vindo. É bem-vindo. E só eu morro pra... Pra tradição. Todo ano, todo ano, né? É. É verdade. Todo ano, todo ano, essa tradiçãozinha. A... A gente fica muito feliz, né? É. A comunidade aqui. A comunidade, só tem essa festa. A comunidade. É, só eu. Só tem essa aí. A diversão, né? Teve... É pra panela também ou não? Não teve hoje nesse ano de tempo, não. Esse ano teve não. Nos outros anos não teve. Todo dia teve que a panela teve. Teve. Fazer os bichinhos que se machucaram aí uma vez, aí ficaram com pena das crianças. A gente não vai, não. Vai, vai, tá bom. Deixa o confeito. Deixa o confeito na mão, né? É verdade. Foi. Pronto. Muito obrigado. Valeu também. Eu agradeço o convite da festa. Obrigado, obrigado. Participando aqui da festa da criança no sítio da Água do Figueira e Passiga. E até a próxima, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.